Gabi Martins participa do Congresso de Personal Bronze, realizado quarta-feira, dia 24, no Rio de Janeiro, e ganha elogios não só dos homens. As mulheres que participaram do Congresso também ficaram admiradas. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like, que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. Com uma boa forma, a cantora sertaneja posou usando biquíni de fita, estiloso, com algumas bandeiras do Brasil, mostrando todo o seu shape. Simpática como sempre, Gabi tirou fotos com diversos fãs e agradeceu o carinho e comparecimento de todos. A cantora compartilhou no Instagram registros do momento em que roubou a cena mostrando sua barriguinha definida, cor pão bronzeado e sendo muito tietada. E como a ex-BBB não para, ainda disse que logo mais estaria na festa da amiga Viih Tube com um look inspirado na cantora internacional Shakira. A festa é para mais de mil convidados com o tema dos anos 2000. Este foi mais um Plantão Comentei e agora espero que vocês comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana, tchau!